O Donald, ele veio para o Brasil exatamente na semana anterior às eleições presidenciais de 2018 e ficou até uma semana depois, foram essas duas semanas que ele esteve aqui. E eu fui levar ele para conhecer alguns espaços culturais em São Paulo e ele pôde presenciar uma semana antes das eleições uma manifestação pró-candidatura de um determinado candidato e ele viu as bandeiras brasileiras, aquele volume de verde e amarelo, etc. E ele sabia um pouco as questões ideológicas e posicionamentos políticos do que estava acontecendo no Brasil e ele vivenciou também o processo eleitoral. No dia do resultado das eleições, eu estava levando ele de volta para o hotel e ele viu de novo essa manifestação toda. E aí a leitura que ele teve, visual, do país naquele momento, um país que é reconhecido pelo verde e amarelo, etc., foi, na verdade, uma obscurecência dessa paisagem, que poderia ser tão exuberante, mas que, de repente, se torna totalmente preta. E o nome do trabalho é concebido em São Paulo, 7 de 11 de 2018. A obra foi feita em 2019, finalizada. Mas foi concebida. Mas a ideia dela veio nesse dia, né? E ele me mandou um e-mail depois, brincando. Tem um enigma ali que está na data, né? Que é essa data, né? Ele é um artista que trabalha, diretor de um programa interdisciplinar na Escócia, que trabalha com arte e ecologia.